Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Yulker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e o vídeo de hoje vai tratar sobre a plataforma Dopus, ok? Eu vou ensinar você a cadastrar um produto PLR lá dentro, seguindo a mesma premissa de vídeos anteriores que tem aqui no canal onde eu mostro, por exemplo, como subir produto na Hotmart, na Monetiz, na Killfire, na Eduz e mais recentemente na Bripe, beleza? Eu vou utilizar aqui nesse vídeo o mesmo produto que eu utilizei de exemplo no vídeo que eu falei sobre a Bripe que no caso é esse produto aqui, especialista chat GPT, ok? Bom, a gente vai utilizar o produto aqui da loja, se você tem interesse em algum produto PLR para você começar os seus trabalhos na internet, eu recomendo fortemente você dar uma navegada na sua loja de produtos PLR fazer a aquisição de algum produto e já colocar essa teoria que você está consumindo em prática porque o que dá dinheiro mesmo é você colocar em prática e para o campo de ação, ok? E antes de começar, eu quero primeiramente pedir encarecidamente que se você não é inscrito no canal se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, tá? Isso me ajuda demais e dê um like também no vídeo para poder dar aí uma incentivada para que eu possa vir aqui novamente e gravar novos vídeos para você, beleza? Então vamos ao que interessa, aqui é a plataforma DOPS para falar a verdade, eu fiz esse cadastro, eu fiz o cadastro nessa plataforma semana passada porque muitas pessoas estavam indicando, né? Eu comecei a estudar sobre ela, fiz o cadastro, estou fazendo alguns testes e já venho aqui gravar um vídeo sobre a mesma para você poder entender melhor como é que funciona essa dinâmica de cadastro de produtos PLR aqui dentro, tá bom? É uma plataforma bastante intuitiva e você vai ver aqui na prática quando eu começar a avançar nesse tutorial, tranquilo? Então vamos lá, primeiro ponto, para você conseguir publicar um produto na DOPS você precisa criar sua conta na plataforma, já estou levando em consideração que você criou a sua conta e precisa também validar essa conta, ou seja, preencher todas as informações para que a DOPS ative a sua conta e você consiga publicar produtos É muito similar ao processo lá da Briper, que você precisa ter a conta toda preenchida em os dados para conseguir fazer as movimentações dentro da plataforma, tá bom? Então estou levando em consideração que você já tem uma conta aqui dentro e que já está ativa também para começar os trabalhos Pronto, partindo desse ponto, a gente vai vir aqui em produtos meus produtos, tá? Eu ainda não tenho nenhum produto cadastrado aqui dentro a gente vai fazer agora o primeiro produto junto com você para a gente começar os trabalhos, tá bom? Perceba que logo de cara nós temos uma tela bastante intuitiva onde a gente tem a possibilidade de cadastrar um produto físico um curso online, um e-book e aqui outros formatos podcast, filme, aplicativo, código fonte, áudio, imagem e aqui também tem um aviso após cadastrar seu primeiro produto você também poderá criar uma assinatura recorrente ou um kit de produtos, tá bom? Bom, é bastante intuitivo, diferente de algumas outras plataformas se você assistiu a nossa sequência de vídeos de cadastro de produtos em plataforma você vai ver que aqui é bem mais intuitivo, por exemplo, como a Monetizze a Monetizze tem... a tela não é tão intuitiva como essa aqui da DOPS ou até mesmo como da própria QFI que a gente já trabalhou também em vídeos anteriores, ok? Ah, e o que? Mas você não tem rabo preso com a Monetizze? Cara, eu estou falando aqui o que é melhor e o que é mais intuitivo eu não tenho rabo preso com nenhuma plataforma eu sempre indico aquilo que de fato é melhor para a minha audiência e para você que está assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento então eu tenho sempre que pontuar os pontos fortes e fracos de cada plataforma bom, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar e-book então eu vou clicar aqui e logo de cara a gente já vem para o título do nosso e-book, certo? então vamos lá, eu vou colocar aqui especialista em chat GPT inclusive já veio aqui preenchido, tá? isso aqui é o hype, né? da plataforma, ele já vem com um preview a imagem do produto, título, certo? comissão e essa mãozinha aqui é como se fosse um hype é... como se fosse algo parecido com a temperatura que nós temos na Hotmart, né? e os outros índices que nós encontramos em outras plataformas também pronto, vamos lá coloco aqui uma pequena descrição esse produto tem por objetivo lhe ensinar como funciona a plataforma chat GPT e com isso lhe tornar um verdadeiro especialista nessa ferramenta eu estou fazendo aqui aleatoriamente mas lógico que você vai dar uma caprichada aí quando estiver fazendo o seu, né? categoria do produto temos diversas categorias você vai escolher uma, tá? empreendedorismo digital e aqui você vai enviar uma foto do seu arquivo então assim, eu vou enviar a foto da capa 3D do meu ebook, certo? perceba que quando você compra um ebook você recebe ele completinho com o arquivo do ebook páginas de vendas gráficos tudo certinho pra você reutilizar vou clicar aqui e vou procurar a imagem lá dentro da minha pastinha já está aqui na área de trabalho especialista em charge GPT pasta gráficos e aqui eu vou pegar essa capa 3D aqui pra gente poder subir, ok? ó, subiu show de bola essa capa aqui vai ficar aqui no preview ó, já trouxe aqui pra gente, certo? precificação eu vou colocar aqui R$67 é um preço básico, tá? não é um padrão é um preço básico que eu estou colocando aqui pronto aqui na DOPS você obrigatoriamente tem que ter a página de vendas tá? pra poder realizar o seu cadastro então você precisa providenciar essa página de vendas antecipadamente pra quando começar o cadastro aqui você informá-lo até porque se eu tentar salvar aqui ó ele vai dizer né? o endereço da página de vendas é inválido então você tem que colocar aqui a URL no nosso caso já adiantei o serviço e subi a página de vendas no meu serviço de páginas o WCPages ó Wilk como é que funciona o WCPages? é um espaço no meu servidor que eu disponibilizo para os meus clientes que querem ter uma dinâmica de maior facilidade pra poder ter as suas páginas tá? que você não vai precisar ter dois cabeços com contratação de domínio com contratação de hospedagem nem com instalação de WordPress nem com instalação de plugin nada o único trabalho vai ser você criar sua conta pagar mensalidade e subir a página para o servidor certo? se você tem mais alguma dúvida em relação a isso aqui eu já mostrei isso aqui de forma várias vezes em vídeos anteriores então assim tá até cansativo demais mostrar isso mas se você tiver alguma dúvida deixa o seu comentário aqui abaixo que eu mando o link lá de um vídeo da página bonitinho pra você entender como é que funciona essa ferramenta tá? eu tenho certeza que vai realmente ser uma mão na roda pra você que quer trabalhar de forma ágil né? e com maior produtividade aí com os PLRs beleza tá aqui a página de vendas ó PV especialista em chat GPT vou clicar aqui pra ver ela tá aqui ela bonitinha ela vai carregar beleza eu vou pegar essa URL aqui e já vou informar aqui nesse campo ok? ctrl c, ctrl v e aqui é o prazo de garantia né? o reembolso sempre deixo 7 dias e após terminar dessa parte eu clico em salvar pronto salvo com sucesso as duas primeiras etapas já foram feitas ó dados gerais né? informações básicas as variações a precificação e order bump se você quiser editar é só clicar nessa setinha aqui ó que aí você vai voltar lá para a tela inicial com a diferença de além das que você já preencheu aqui abaixo vai aparecer informações para uso como order bump o que é order bump? é um produto complementar que vai logo ali no checkout quando a pessoa clica pra comprar o seu produto tá bom? então você pode colocar um headline para o seu order bump texto complementar e adicionar um plano aqui ó para o seu order bump certo? então se você tiver outro produto cadastrado aqui na Doop você pode utilizar ele como order bump e fazer aqui o vínculo com esse produto do chat GPT e assim quando a pessoa clica pra comprar quando ela for redirecionada pra checkout vai estar lá o order bump também sendo oferecido aí a pessoa pode comprar fazer uma venda casada comprar o produto principal juntamente com os order bumps tá bom? ok vou clicar aqui pra fechar venho aqui em detalhes e pronto dados gerais check-in verde bonitinho ative sua conta complete seu cadastro para começar a vender como eu falei precisa você completar o seu cadastro para começar a vender aqui dentro tá com o check-in também verde bonitinho certo? e a terceira etapa é o conteúdo do produto é onde você vai enviar o arquivo do PDF então basta você clicar aqui na setinha que você vai entrar na parte de configuração do produto ok? especialista em chat GPT joia esse aqui é o link do produto dentro do marketplace da Opus você pode clicar para visualizar ele quando for aprovado logicamente descrição já tem aqui já foi colocado exibir como recomendado o que isso significa? ó ao marcar exibir como recomendado o conteúdo digital passará a ser exibido no marketplace da área de membros para outros consumidores e como produto recomendado para seus inscritos ou seja se você estiver trabalhando com área de membros marcando aqui sim automaticamente vai aparecer um banner para essas outras pessoas que estão navegando ali naquela área de membros por exemplo você criou um curso digital e quer que esse produto apareça no marketplace da área de membros dos produtos das pessoas elas vão conseguir ver e possivelmente vão comprar também o seu produto tá bom? vamos lá precisamos de 4 imagens e é obrigatório se você tentar passar o cadastro ele não vai certo? tem que colocar essas 4 imagens então assim se você tem a imagem da capa do produto você vai precisar redimensionar ela para o tamanho exato que está aqui quer ver? vou carregar a imagem da capa sendo ela no tamanho padrão que você recebe tá aqui ó coloca em 2D certo? clica em abrir vai dar erro tem que ser de tamanho de 200 por 400 pixels por sorte por sorte eu já redimensionei essas imagens para poupar o nosso tempo mas caso você tenha dúvida basta você vir aqui ó você vem aqui no google e coloca redimensionar imagem ok? e você pode clicar nessa primeira opção que é o site do ilovemg.com que você vai conseguir redimensionar eu vou redimensionar uma vez para você ver e depois você segue o ritmo aí para poder colocar nas dimensões que são solicitadas lá na DOPS vou selecionar a imagem que eu quero ok? essa capa aqui ó vou clicar em abrir pronto logo de cara aqui tem o tamanho da largura e altura perceba que aqui ele pede o que? o tamanho de 200 por 400 pixels então aqui eu vou desmarcar essa questão de manter a proporção e vou colocar aqui ó 200 por 400 pixels e depois clico para redimensionar ele vai redimensionar a imagem e liberar o botão para a gente baixar essa imagem é só você clicar aqui e aí a imagem redimensionada de forma simples sem precisar de programa pronto foi redimensionada é só você pegar essa imagem e subir ela aqui para o campo respectivo ok? eu vou deixar o link dessa ferramenta na descrição todos os links estarão na descrição não tenha não tenha preocupações em relação a isso vamos lá como eu já fiz todo esse trabalho para adiantar o nosso vídeo eu vou só carregar as imagens aqui estão todas elas na minha área de trabalho imagem 1 vai subir vai dar certo sucesso imagem 2 área de trabalho vou procurar a imagem 2 está aqui ela imagem 2 imagem 3 aqui ela e por fim a imagem de número 4 pronto carreguei bonitinho aí as 4 imagens conteúdo do produto aqui a gente vai enviar o pdf do nosso ebook já com as edições que você fez levando em consideração que você já tenha feito as edições com o seu nome de autor e tudo mais então vem aqui ebook em português escolhi a versão em pdf e clico em abrir ele vai fazer o carregamento bonitinho tudo ok tudo tranquilo joia você vai clicar para salvar pronto o terceiro ponto com o check-in em verde joia vamos para o quarto ponto que é o programa de afiliados novamente reforçando perceba que todo o processo é bastante intuitivo então assim não tem muito que você ficar adivinhando ah isso aqui serve para que ah isso aqui serve para que diferente de outras plataformas e aqui eu dou nome aos dois monetizze por exemplo eduze por exemplo você precisa ficar adivinhando o que cada função faz né e ficar procurando olha onde é que fica aqui o sistema de afiliados então fica tudo muito mais complicado aqui não aqui você tem essa simplicidade e você mesmo sendo leigo você consegue acompanhar um vídeo como esse e fazer o cadastro do seu primeiro produto e quem sabe ganhar dinheiro já na primeira no primeiro dia aí de aprovação do mesmo né se Deus quiser vai ser assim para você então vamos lá programa de afiliados vou clicar na setinha para configurar e aqui você tem três opções é não permitir afiliados somente afiliados previamente aprovados ou todos os afiliados que clicarem lá para poder se afiliar vamos colocar dessa vez todos os afiliados tá bom aqui você coloca as regras do seu programa de afiliados ah Will eu não quero colocar nenhuma regra não vai passar ele vai exigir que você coloque aqui a descrição então você coloca pelo menos o seguinte comissão de 50% para todos os afiliados com ganhos gradativos certo uma coisa simples assim eu estou colocando só como exemplo você pode realmente deixar algo bem mais acabado aqui digamos assim para poder realmente colocar uma descrição que favoreça o afiliado ter a vontade de se afiliar ao seu produto estou aqui para a gente ser objetivo certo vamos lá observação para efeitos de indicação é considerado sempre a última indicação ou seja o último clique alterações serão aplicadas somente as transações realizadas posteriormente ou seja qualquer alteração que você venha fazer futuramente só para transações posterior aquela modificação duração de indicação 60 dias você pode aumentar ou diminuir certo porcentagem de comissão do afiliado vou colocar 50% que é o que eu sempre gosto de trabalhar aqui você vai ter uma estimativa comissão sem afiliado e a comissão do afiliado por venda tá bom e aqui ele deixa um aviso a DOPS trabalha com um sistema de afiliação global ou seja se você tiver 10 produtos na sua esteira e se aquela pessoa que você comprou o seu produto o afiliado que trouxe aquela pessoa para comprar o seu produto comprar os 10 produtos o afiliado vai ganhar comissão em cima dos 10 produtos por mais que ele não seja afiliado dos 10 produtos isso se chama afiliação global ele ganha por ter trago a pessoa até a sua oferta e se aquela pessoa comprar mais de uma vez os seus produtos aquela pessoa que trouxe o afiliado vai ganhar a comissão tá bom isso é muito massa para quem trabalha como afiliado e eu sou super a favor disso vamos lá permitir que o afiliado utilize seus próprios pixels em suas páginas eu deixo sempre marcado e eu não carrego os meus pixels quando for indicação de afiliado ou seja o afiliado para não haver conflito na hora que o afiliado estiver lá lançando campanha de tráfego pago tá e-mail de suporte vou colocar o meu divulgação divulgação tornar este produto disponível na vitrine em DOPS significa que quando você marca essa opção e salva o seu produto ele vai estar disponível no marketplace da DOPS ou seja as pessoas vão poder navegar encontrar o seu produto e clicar para se afiliar e aqui você vai colocar palavras-chave para poder facilitar na hora que alguém estiver buscando produtos para se afiliar e eles encontrarem o seu produto exemplo de palavra-chave chat gpt dá um tab ele coloca aí em forma de tall type na sua página marketing digital e assim você vai colocando as palavras-chave que você acha que são cabíveis para que as pessoas possam encontrar o seu produto na vitrine na hora que estiverem pesquisando produtos para se afiliar e aí material de divulgação aqui é opcional você pode colocar uma página para o Google Drive com material de divulgação ou vídeo no YouTube e assim por diante cliquei para salvar ele vai salvar pronto os quatro principais pontos foram salvos com sucesso que são os principais assim para você conseguir clicar nesse botãozinho verde finalizar cadastro lembrando que o programa de afiliados é opcional os outros três não você precisa configurar certo a Wilker quer dizer então que eu já posso mandar o meu produto para o suporte avaliar pode não tem problema e esses pontos à direita vou falar sobre cada um deles são pontos a agregar não que são obrigatórios mas eu vou falar sobre cada um deles para ficar tudo claro aqui para você mas antes disso cara se inscreve aí no canal não perde o fio da meada se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e já vai dando like estouro like para a gente poder ganhar aquele incentivo e continuar gravando vídeos como esse vamos lá clicando em finalizar cadastro você vai poder iniciar suas linhas até 48 horas que é o prazo que a Dops dá para poder aprovar ou não o seu produto aí eles falam te daremos um retorno por aqui e por o e-mail então fica ligado que eles vão te dar um retorno e você vai conseguir vender até 48 horas o seu produto se tiver alguma coisa para ajustar eles vão falar e você faz os ajustes manda de novo assim como é o padrão de todas as plataformas só na QFI que assim que você manda o produto já aprovar você já tem um link de checkout e já pode começar a trabalhar agora vamos lá vamos destrinchar aqui esses outros itens URLs de divulgação pronto vamos lá aqui você vai ter as URLs que já são criadas mediante o início do processo de cadastro do seu produto que é o recrutamento de afiliados uma URL onde você vai poder enviar para as pessoas que desejam se afiliar ao seu produto a URL da página de venda gerada pela DOPS que é a página de vendas que a gente informou no primeiro passo link para redes sociais também e a página de pagamento no checkout lembrando esse pagamento de checkout aqui você vai ter que vir aqui na página de vendas e substituir todos os botões pelo link da página de checkout da DOPS vamos fazer isso só para a gente poder navegar um pouco aqui na plataforma WCPages está aqui a nossa URL da nossa página de vendas eu vou clicar aqui para editar com o Thrive Architect tendo em vista que essa página foi criada com Thrive Architect tá bom? então vamos lá eu vou abrir aqui a página e vou editar todos os botões com o link de checkout da própria DOPS para que a gente não tenha problemas nessas 48 horas de avaliação que eles vão fazer em cima do nosso produto tá bom? então que fique muito bem claro você tem que seguir as regras seguindo as regras não tem como dar errado você vai ter o seu produto sendo vendido e consequentemente vai ganhar dinheiro se Deus quiser aí no seu negócio beleza vamos lá vou clicar aqui no primeiro botão deixa a sua página destravar aqui joia tá aqui o primeiro botão vou selecionar vai abrir aqui na lateral esquerda as opções do botão e aqui em taxa de URL eu vou substituir esse e coloco o link da DOPS vou salvar o trabalho vou fazer isso para o primeiro botão para a gente agilizar mas eu quero que você faça para todos os botões que estão incluídos nessa página tem vários CTAs aqui para você inserir o link de checkout então você tem que realmente colocar em todos então eu vou só agilizar o nosso trabalho para não perder muito tempo mostrei só o primeiro mas os outros já vai saber fazer é só selecionar o botão e mandar a brasa tá vendo? eu vou comprar agora taxa de URL e beleza fica tudo certo pronto só salvar os trabalhos e fica tudo certo beleza e todos os outros botões você faz o mesmo processo voltando lá para a DOPS a gente vai voltar aqui e agora vamos visualizar os inscritos que são as pessoas que já compraram o seu produto são as pessoas que já aderiram ao seu produto vai ter uma listagem aqui do dia que eles compraram o status está ativo ou não e se a pessoa pedir um reembolso tem como você bloquear o acesso dela por aqui também certo? vamos lá voltando configurar o upsell o que é o upsell? é um produto que você vai oferecer mediante a compra do produto principal que você está ofertando aqui ele fala upsell de um clique o que é? o upsell de um clique permite que logo após o cliente efetuar a primeira compra você realize uma nova venda sem que o cliente tenha que informar novamente os dados pessoais e de cartão de crédito agora deixa eu explicar para você a diferença de upsell normal e upsell de um clique o upsell normal geralmente acontece da seguinte forma a pessoa compra o seu primeiro produto na esteira vamos supor que esse primeiro produto seja especialista em chat GPT que é um produto que tem um preço razoável e pronto ela comprou esse produto logo após ela comprar esse produto ela é redirecionada para uma nova página de vendas e nessa nova página de vendas tem um produto complementar porém muito melhor do que o produto que você comprou como base ou seja suponhamos que seja dois mil comandos ninjas para você dominar o chat GPT é um produto que tem um valor maior que está sendo oferecido logo após a compra do primeiro produto na esteira onde a pessoa vai ter que inserir todos os dados lá no checkout para poder comprar esse segundo produto isso aqui é upsell só que não é upsell de um clique ou seja a pessoa precisa preencher as informações de pagamento novamente para poder conseguir comprar o produto já que de um clique não com apenas um clique ela consegue comprar o upsell sem precisar informar novamente os dados pessoais e de cartão de crédito então você consegue configurar aqui esse upsell se você o tiver tá bom então bem tranquilo também para você trabalhar configurar integrações aqui é para você fazer integração com facebook ads tiktok kawai tabula google ads qualquer outra ferramenta que você venha utilizar para poder anunciar o seu produto tá bom urls alternativas urls alternativas você pode cadastrar assim como a gente tem na hotmart em outras plataformas aqui também nós temos as urls alternativas que são urls que você vai divulgar aqui aliás vai cadastrar aqui para que seus afiliados possam divulgar depois e por fim nós temos a personalização de checkout você pode personalizar o seu checkout ao seu gosto tá colocando aqui várias informações que são bem interessantes eu não vou me prolongar muito aqui aqui tem várias opções segue muita premissa do checkout da hotmart o checkout da monetize os personalizados inclusive a monetize lançou agora um checkout pro um novo recurso eu vou gravar um vídeo sobre isso depois mas que também se torna uma boa alternativa aqui para checkout beleza então a gente já fez as configurações de cadastro do produto aqui e as configurações alternativas aqui então você tem a faca e o queijo na mão para poder você clicar nesse botãozinho verde e dar o sinal de largada para que as pessoas da equipe da Adops avaliem o seu produto e realizem a aprovação do mesmo então próximo passo finalizar cadastro ao finalizar o cadastro você confirma que leu nossos termos de uso e o processo de análise de produto pode levar até 48 horas úteis tá bom então vamos lá eu clico para ler e finalizar o nosso cadastro joia 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 vou fechar aqui ele entra em análise em até 48 horas se você vai receber um retorno sobre o produto se aprovado ou não enquanto isso você não pode vender porque ele não está ativo só depois que ele ficar ativo tá bom e beleza basicamente é isso que você tem que fazer para cadastrar o seu produto depois que ele estiver cadastrado você pode dar uma navegada aqui nas opções que a Adops oferece você tem a opção de meus afiliados depois você vai poder visualizar se o produto está ou não na vitrine você pode dar uma navegada por aqui para poder ter um norte de como melhorar ainda mais a configuração do seu produto porém o que eu fiz já é necessário para você ter um produto aprovado um produto bonitinho já tudo customizado para você começar a vender nessa plataforma perceba que o nosso tutorial ele não foi tão complexo ao ponto de precisar muitos minutos para fazer eu tenho vídeos aqui na Hotmart mostrando como fazer o cadastro em mais de 40 minutos o último que eu gravei para a Bribe foi mais de 40 minutos então assim fomos bem sucintos por quê? porque a plataforma nos permite ser sucintos e direto ao ponto porque ela fornece uma interface intuitiva bem fácil bem prática e é só você seguir o roteiro que fica tudo certo tá bom? e é isso se você ficou com alguma dúvida sobre o processo de cadastro de PLR na DOPS deixa o seu comentário aqui abaixo ou então me procura no WhatsApp que eu vou te ajudar a retirar todas as suas dúvidas tá bom? e se você quer comprar PLR de sucesso PLR que convertem você pode visitar a nossa loja a PLR Lab que tem muitos produtos lá que eu tenho certeza que vão vai te agradar muito e vai fazer você ter várias vendas aí no mercado nós temos produtos ebooks temos em vídeo temos páginas de vendas VSL muitas coisas que podem ser úteis pra você e se você quer hospedar suas páginas é só falar com a gente nós temos a WCP pra poder te ajudar também e pra finalizar se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva pra não perder o próximo vídeo o próximo vídeo é coisa boa na próxima semana eu estou lançando se Deus quiser e vai ser de arraso tá bom? no mais grande abraço pra você sucesso e até a nossa próxima aula nosso próximo tutorial ao nosso próximo vídeo